Glória a Deus, nos cumprimento a vaga da igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos ficar até a igreja, amém? No nome de Jesus, com a permissão do pastor, né? Hoje é culto festivo e a gente devemos adorar e bem dizer ao nome do Senhor, amém? Amém! Fazer um palco pra Jesus que ele merece! Fazer um palco pra Jesus, por todos, para que o povo? Aleluia! Oi, Glória! Abre a porta da glória! Glória! O cego de Gênesis, ele sabe assim, ele sabe assim, o cego de Gênesis, ele sabe assim, o cego de Gênesis, ele sabe assim, ele sabe assim, o cego de Gênesis, ele sabe assim, ele sabe assim, o cego de Gênesis, 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 ele sabe assim, o cego Pedi assim, pedi assim, o coxo, o coxo na porta no tempo, pedi assim, da Rios Boa, o coxo na porta no tempo Pedi assim, pedi assim, o coxo, o coxo na porta no tempo, pedi assim, do coxo na porta no tempo, pedi assim Pena assim, pedi assim, pedi assim, pedi assim, o coxo na porta no tempo, pedi assim, quando eu encontrei É só é assim, é só é assim, eu tô em vez pra fazer assim com t officials dessa noite Engrave isso aí Um paralítico liberte essa É só assim, igreja Um paralítico liberte essa É só assim, é só assim O paralítico liberteza, ele sabe assim, ele sabe assim O paralítico liberteza, ele está aí, ele está aí E Jesus, 38 anos sofrendo, mas quando Jesus chega, ele transforma em você, sai assim Essa é a maior delívia nessa noite, essa agora vai pra você Você chegou aqui, aleluia, você que entrou aqui, chegou assim Você que chegou aqui, chegou assim, Jesus, me ajude Você que entrou por essa forma, chegou assim Jesus vai te tomar anjo e você vai sair assim É você, a maior doque da nova eu ajustei Olha Deus, orgulhasse Vir glass, ví moi, eu fui aqui Tô acurando, tô acurando, não voltou productos, ok, todos recursos, os que ele merece brasileiro A religião, aplausa um pouco e agradeça a Deus porque Jesus está aqui nesse lugar A religião... Aleluia, Glória a Deus A gente vai dar em cima da hora Que é pra os pessoal louvar o nome do Senhor E pra trazer a palavra Porque eu quero ouvir a palavra nessa noite também Amém? Quero chamar Alisson pra louvar o Senhor com o vinho também Glória a Deus